Hoje teve a reunião mensal aqui da empresa, a gente tem todo o final do mês e é muito massa porque a empresa compartilha dados financeiros, dados de marketing de outras áreas. A gente fica por dentro, mesmo como desenvolvedor, a gente fica por dentro de tudo que acontece na empresa. A gente alinha os objetivos, consegue trabalhar juntos. Aproveitar que o dia está bom agora, não está chovendo. Uma das melhores coisas que tem é voltar para casa pedalando aí. Está frio, mas não está chovendo, que é uma boa coisa. Deixa a bike sempre aqui na rua, estacionada. Isso aqui é a bike do Paulo. Então, aqui na empresa a gente trabalha com OKRs, são Objective, Key Results, que é uma metodologia, um framework que começou no Google, se eu não me engano, onde você determina objetivos e resultados chaves, os Key Results para aquele objetivo. Que é basicamente como é que tu quantitivamente, como é que tu vai fazer uma métrica para verificar se tu está alcançando aquele objetivo ou não. No meu último vídeo, eu comentei sobre como foi o meu processo de conseguir uma vaga de Senior Android Engineer aqui na Holanda. E eu falei de todo esse processo de entrevista de emprego e eu recebi um comentário muito massa do Felipe Alvarenga. E o comentário dele é tão bom que eu preciso ler para vocês. O Felipe comentou o seguinte... Todo mundo sabe que sobram vagas em quantidades absurdas no mercado de tecnologia. Ou seja, se você é um profissional de qualidade, tem o poder de escolher entre empresas que dispensam o famoso whiteboard e opto por um processo seletivo mais humano e de qualidade ao invés de testar habilidades que não são práticas no dia a dia usando metodologias invasivas. É do conhecimento comum que produzimos melhor quando temos o ambiente ideal para entrar em concentração profunda que se chama o tal do flow. Alguém te monitorando em um teste que não reflete o dia a dia da atividade definitivamente não cria esse ambiente. Vamos começar pela primeira coisa que o Felipe comentou aqui, que é o seguinte... Ele fala sobre vagas em quantidades absurdas no mercado de trabalho, tá? Isso é verdade. Existe de fato uma quantidade absurda de vagas para quem já está buscando uma vaga de sênior. O mercado está demandando bastante. Claro que isso não vai ser verdade para todas as regiões ou todos os países, mas em geral dá para se dizer sim que cada vez mais o mercado está demandando ainda mais esse tipo de profissional. Você tem que tentar buscar jogar o jogo que está proposto, tá? Isso é como as empresas selecionam e tem vários motivos pelos quais elas usam esse tipo de metodologia de seleção de funcionários, onde existem vários processos, várias pessoas tomando a decisão, tem vários momentos, tem várias etapas. E elas fazem isso justamente para tentar ser eficiente e assertiva na hora de contratar. Mas claro, muitas vezes quando a gente faz esse tipo de teste, a gente roda ou a gente sabe que a gente não vai usar aquilo no dia a dia, na prática. É bem frustrante, tá? Eu já rodei em vários testes de entrevistas e é muito frustrante. Chegou uns amigos que vão jantar aqui hoje com nós e eu vou fazer essa pergunta para eles como é que foi o processo de seleção deles. Feito. Uma certa 24 graus dentro de casa. Tá, então é o seguinte, tá aqui, esse aqui é o Diogo. Olá. Muito bom, o Diogo é um amigo nosso, mora aqui perto. Paulo. E aí, galera. Trabalha comigo. Não, não é amigo nosso. Não é amigo nosso. Paulo só trabalha comigo. Colega de trabalho. Colega de trabalho. A gente está tudo entre amigos aqui hoje, a Sarinha está fazendo uma lasanha ali para nós. caprichada. E, bom, se apresenta aí com o que você trabalha, Paulo. Então, hoje eu trabalho como QA do time e também sou team lead. Trabalho fazendo um papel próximo que é um Scrum Master e basicamente QA na minha atividade mais técnica. Show. E tu, Diogo? Eu trabalho como engenheiro de software, basicamente tecnologias Microsoft, .NET, EWS, bastante. Massa. E me diz uma coisa. A pergunta que, na verdade, eu gostaria de fazer para vocês é a seguinte, como é que foi o processo de seleção de vocês para vir para cá, assim? Começando pelo Paulo, porque o Paulo foi indicação, não indicação minha. Foi um processo um pouco diferente, então não pegue tudo que a gente falar aqui como base, porque cada caso é um caso, cada um veio de uma maneira diferente e muitas vezes única. não sei se esse microfone não está na tua frente, Paulo. Tem duas câmeras. Como é que tu veio para cá? Tá. De avião? De avião. Depois treino. Tu estava em Dublin, né? É, na verdade, eu morava em Galway, no interior da Irlanda, e a ideia foi para lá passar um período para ter mais experiência no inglês e ter um inglês melhor. Então, a gente acabou decidindo, minha esposa, de ficar e morar mais um tempo aqui na Europa. Aí, a gente achou a vaga, o Lucas compartilhou a vaga no LinkedIn. Infelizmente, eu apliquei para a vaga e esqueci de avisar o Lucas, ele perdeu o bônus. Então, pessoal, se vocês aplicarem para alguma vaga que eu recomendar... Por isso que eu falo, né? Não, é amigo. Por isso que eu sou amigo. Aí, ele perdeu já a amizade, né? Então, se vocês não quiserem perder a minha amizade também, se vocês aplicarem para alguma vaga que eu compartilhar, diz que foi de mim, porque daí eu ganho um bônus. É que a gente só peste dinheiro, não é só por ajudar o próximo. Capitalismo... A gente precisa comprar aquela casa de um milhão que eu falei para vocês, aqui perto. A gente está aguardando. E aí? Quem quer ir para cá? Quer essa entrevista? É. O meu processo foram quatro entrevistas em total, né? Então, a primeira entrevista, por ser uma startup, foi direto com o dono da startup, um dos donos, e com o gerente do time, né? O gerente mais funcional do time. Minha segunda entrevista foi com uma pessoa da área de QA e com o CTO da empresa. A terceira parte foi uma entrevista presencial, onde a empresa pagou para que eu viesse para a minha servida no escritório. Eu passei o dia, conversei com várias pessoas, time de desenvolvimento, time de produtos, time de design, time de QA. E a quarta entrevista foi só um fechamento mesmo com o RH do valor, se o valor estava ok, se as condições do contrato estavam ok. E aí foi isso. E aí foi dado início ao processo de XPAT, foi começar ali. Massa. E em algum momento tu teve alguma prova técnica específica para a QA ou algum processo de técnico? Não, não necessariamente, até porque, bom, eu trabalho muito mais próximo à automação de testes do que um QA mais manual. Só que o que a empresa estava esperando era um QA muito mais manual. Então eles puxaram muito mais ao lado de processos, de testes de software e técnicas. Só que, como eu já tinha um background trabalhando no Brasil como product owner, eu acabei trazendo muitos pontos nas entrevistas sobre métricas, como criar produto, como metrificar, principalmente falando sobre métricas. E acredito que esse foi um grande diferencial de ter sido o aceite da entrevista. Então todo esse processo durou mais ou menos quanto tempo? O processo em si, eu comecei em fevereiro, início de fevereiro e foi de março, demorou um mês mais ou menos, todas as entrevistas e vim aqui para o Mr.Bank. Facilitou porque eu estava na Irlanda, então acabou facilitando um pouco. Foi mais ou menos um mês. O processo todo até começar a trabalhar, desde a primeira entrevista até começar a trabalhar aqui no escritório, foram uns 4, uns 4, 5 meses mesmo. O processo é bem burocrático. Então eu parlo com a questão do visto, aí o tempo de demorar o visto e tal. E para ti, Diogo, como é que foi? Tu estava no Brasil ainda? A partir do momento que eu e Cátia decidimos realmente mudar para o exterior, a gente já estava em alguns processos, mas não era nada realmente oficial. Quando a gente decidiu, a primeira coisa que eu fiz até ao Recomendor é assinar o LinkedIn o LinkedIn Premium, porque conseguem fazer filtros bem interessantes com base nos teus skills. Ele já recomenda os melhores empregos com base no que tu conhece, então isso foi bem útil. Aí encontrei, comecei a pesquisar, encontrei as melhores, procurei as melhores empresas para trabalhar, as vagas que se encaixavam melhor no meu perfil. Reapliquei, o processo durou em torno de um mês, então antes de completar os 30 dias gratuitos do LinkedIn, eu já estava com a proposta, então eu pude cancelar, valeu a pena. Mas a primeira parte, obviamente, é fazer essa pesquisa e eu apliquei, recebi alguns contatos, alguns positivos, alguns negativos. Mas aí na empresa que eu fui contratado, a primeira etapa foi uma conversa com o RH, só para entender as expectativas, conhecer a empresa, eles me conhecerem, meia hora de entrevista. Aí depois disso eles me enviaram um teclação, basicamente tive que criar uma API, algo simples, não mais de um dia de trabalho. depois o próximo passo foi uma entrevista técnica, com, acho que não lembro se eram dois ou três desenvolvedores do time, né, que eu seria contratado depois. Também uma hora de entrevista, perguntas gerais, perguntas sobre o assalto que eu fiz, antes, avaliar por que eu escolhi algumas coisas, enfim, uma entrevista técnica geral. Aí a entrevista final foi a entrevista com a gerente TI e mais algumas pessoas do time. Na verdade essa não foi a entrevista final, eu achei que seria a entrevista final. E depois dessa, até me surpreendi porque eles me falaram que ok, sou, mas a entrevista final mesmo seria em Amsterdã, então eu nem estava esperando isso. Ah, até então tu estava remoto. Sim, então isso foi numa sexta-feira, numa quinta-feira, aí na sexta-feira eu tive que conversar, decidir voos, datas, pra já na próxima terça-feira ir pra cá no avião e fazer a entrevista final, realmente vindo pra cá e conhecer o TI. Mas essa parte é mais, mais informal, foi uma sessão de pré-programa, foram duas horas, mas o objetivo nesse caso é mais pra realmente o Chires me conhecerem e eu realmente conhecer o Tino e ver se é isso que eu quero, foi bem um ótimo pra cá. Que foi também o quanto veio, né? Foi aqui dois dias, um dia inteiro? É, foi um dia inteiro na empresa e no outro dia foi só passear um pouco, conhecer um pouco da cidade e pra cá. Pior das hipóteses, então, vocês iam ter vindo conhecer a Holanda de graça, fazer um turismo. Só passear um pouquinho. Então tá, muito obrigado aí pessoal, mais alguma... Cara, acho que foca bem naquilo, entende bem o que a empresa está esperando de ti e o se tu quer realmente passar, foca no que a empresa está esperando e não nas coisas que só tu sobe. Então, foca no que é necessidade e tu vai demonstrar as tuas outras capacidades durante o teu trabalho. Acho que esse é um grande ponto. Chão? Tu de ouvir alguma coisa? É, acho que eu diria que seria persistência. Às vezes não vai dar na primeira, na segunda, mas tem muita oportunidade. Acho que cada processo é um aprendizado, avaliar o que foi bom, o que foi ruim no ano próximo e persistir com certeza e agonizar para dar certo. Mas ele é outro ano, então. Cada processo é uma experiência, já é válido. E nunca esqueça então que, cara, vai ser frustrante muitas vezes, tu vai rodar uma entrevista, tu vai achar que o processo não é justo, muitas vezes o entrevistador não vai ser muito bom, talvez ele até saiba menos que tu, mas tu rode porque tu não respondeu uma pergunta que ele tinha que marcar como respondido no checklist dele. Então, não te deixe avalar com esses problemas, joga o jogo que foi colocado na tua mesa e se adapta, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo, então, valeu!